Roselena está de frente à tumba de Aurora. Cláudio Linhares diz a Roselena, minha filha não morreu, está viva e é a Luciana. Cláudio Linhares pega um punhado de terra na mão e pergunta a Roselena, o que você fez para colocar os restos mortais de uma recém-nascida na tumba de minha esposa? Minha filha é a Luciana. Roselena responde Cláudio Linhares dizendo, sim, sua filha é a Luciana. Não posso mais esconder essa verdade. Está me matando, me destruindo. Roselena diz, Aurora morreu, você estava preso. O que você queria que eu fizesse com essa menina? Roselena diz a Cláudio Linhares que Aurora os enganou, que Aurora é uma hipócrita, uma maldita mentirosa. Cláudio Linhares repreende Roselena e diz, não se atreva a calumniar minha esposa. A única mentira. Luciana recebe a notícia que ganhou um concurso. Suas peças de cerâmica foram selecionadas e ganhou o primeiro lugar. O Centro Regional Cultural oferece uma oportunidade de emprego à Luciana. Roselena diz a Cláudio Linhares, não tenho compaixão por você e nem por ninguém. Aurora e Max Minho eram amantes. Roselena diz, tudo o que fiz foi para proteger a minha família. Cláudio Linhares responde Roselena dizendo, está doente Roselena, só uma mente doente é capaz de pensar semelhante coisa? Cláudio Linhares pergunta a Roselena, para proteger sua família era preciso destruir a minha? Cláudio Linhares questiona Roselena dizendo, por que você sempre maltratou, humilhou minha filha Luciana? Roselena responde Cláudio Linhares dizendo, porque sempre foi ignorada. A Aurora era íntegra, a honesta. Todos a admiravam e a adoravam. Todas as atenções eram para ela. Roselena diz a Cláudio Linhares que Luciana é filha de Aurora e Max Minho. Cláudio Linhares responde Roselena dizendo, Luciana, é minha filha, eu sim sei com que mulher compartilhei minha vida. Roselena diz a Cláudio Linhares, o ódio que eu tenho de Luciana é porque ela é muito parecida com sua mãe Aurora, tão digna e soberba como seu pai Max Minho. Cláudio Linhares repreende Roselena e diz, basta, não relacione Max Minho com minha filha. Eu jamais duvidarei do amor de minha esposa. Cláudio Linhares diz a Roselena, Pobre de ti, Roselena, já imaginou se eu pedisse um exame de DNA? Tudo seria descoberto, Roselena Torreslanda. Aparecerá como uma grande farsa diante de seus filhos. Cláudio Linhares e Roselena trocam ameaças. Max Minho promove uma reunião para avisar que Cláudio Linhares entrou com um processo contra a empresa Torreslanda, pois quer provar sua inocência. Patrício, liga para Luciana. Patrício diz a Luciana, que pretende ir vê-la logo e passar uns dias com ela. Cláudio Linhares diz a Roselena, você pegou uma criança que não era sua e tenho... Como testemunha, paz já sinto. Tenho os registros do dia em que enterraram minha esposa e está documentado que só sepultaram minha esposa, Aurora. Você violou o túmulo de minha esposa, pegou os restos mortais de uma criança e colocou no túmulo de minha esposa. Isso é crime. Uma coisa que a justiça irá encarregar de fazer você pagar. Roselena diz a Cláudio Linhares, você não vai conseguir provar. Nesse momento, Cláudio Linhares pega o celular. Os dois coveiros que Roselena contratou para violar o túmulo de Aurora, chega. Roselena diz, Eu não conheço esses senhores. Um coveiro diz, você me deu dinheiro para atrasar o processo de exumação. O outro diz, você me deu cheques para que eu colocasse restos mortais de uma criança no túmulo de Aurora. Eu não queria, mas você me convenceu. Os dois coveiros faz várias acusações contra Roselena. Cláudio Linhares diz a Roselena, Não vou te colocar na cadeia. Sabe por quê? Porque minha filha pediu. Você continuará livre, graças a Luciana. Roselena fica agitada e diz, Não, prefiro ir presa do que beber água a Luciana. Cláudio Linhares diz, Pobre de ti, você pode até se livrar da cadeia. Mas não da culpa, nem da sua loucura. Cláudio Linhares sai acompanhado dos dois coveiros e deixa Roselena ali diante do túmulo de Aurora. Roselena, com as mãos cheias de terra, olhando para a lápide de Aurora, diz, Te odeio. Nem morta você me deixa em paz. Te odeio, Aurora. Bígida, escuta Roselena dizendo a Matilde e Constança que Cláudio Linhares já sabe que Luciana é sua filha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?